E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui, galera, pra mais um footdraft, né? Então se você quiser contribuir com o canal aqui e me ajudar a fazer os drafts Deixa aqui embaixo nos comentários, né? Se quiser doar gift cards ou coins também, sempre ajuda Deixa o seu like para chegarmos a 200, se inscreve no canal se você não for inscrito Se você quiser contribuir com o canal em dinheiro, o link do Patreon vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? E minhas redes sociais também, todas aí na tela, tranquilo? Então bora pra mais um footdraftzinho da massa, tamo com o 30k, vai fazer mais dois E tomara, mano, que o 190 vem agora, viu? Então bora aqui, já veio o draft, o draft, beleza, o cara tá louco Já veio o Messi96 aqui pro nosso draft, de ponta direita Vem o Cris, não veio, né? Porque agora tem os caras de tudo quanto é poção Beio lateral esquerdo Cristiano Ronaldo, ponta direita, então, ó lá Já veio o Martínez de volante ali, ó, torano Pegar o Sérgio Busquets Na outra volância Nossa, quem chega aqui é o Mesa Minha nossa Mesa é triste, hein? Mas vai ter que ser ele De MC pra fechar ali a meiuca Quem chega é o Parejo Putz Parejo é triste também De PE, cadê o Cris? Nossa, veio o Liaite, Barguen Lozano Ó os caras que vêm Pegar o Conoplay, como diria o Varelão da Massa Na direita Na direita vem o Danilo, o Juanfrancline, o DeMarcos e o Ligitseiner Vamos aqui com o Juanfrancline Na zaga veio o Varrano, o Path to Glory Já vamos com ele Pra fechar aqui a nossa zaga Nossa, mano, vou ter que pegar aqui esse Garcia Lateral esquerdo Lateral esquerdo Tem o José Angel e o Jordi Alba Sem dúvidas o Jordi Alba Draft 220 por hora aqui, né? Vamos aqui pegar o Teristag, 87 já Até agora tá de boa Tá de boa, mas precisar de uns caras pra dar o overall aqui no banco Beleza? Vamos ver Vem o Anrabá Também veio o Iniesta pra fechar ali Na porta esquerda ali, ó Já fechou, 187 Beleza, só falta ver os caras de overball agora Vamos ver Vigel Velhando a Turan Vou pegar o País Péf Choglomer também Igual ali o Varrano Depois 3 Cedric Agra Vamos pegar o Goulan aqui que é o maior overall Pra completar aqui Vou pra Florença de MC Também veio o Mbappé Vou pegar aqui o Florença de MC Uma cartinha monstra, hein? Tem uns caras usando ele no ataque, tá? Ah, é a cartinha que eu falei Do Ronaldo de ponta direita Vamos com ele, né? Pra dar aquela químicazinha de lei No ataque já tem o Messi azul Então é melhor ir com ele de PD mesmo, né? Vamos pro próximo Veio o Semedo Belote Max Belsejour E o Bernadeschi Vamos com o Belote Pra completar aqui O último Neymar Davi Silva Vamos com o menino Ney Som, Coutinho William, Calerron e Paulinho Vamos com o menino Coutinho Até agora tá bem Então volta o cara já virou o bom, mano Aí ó Yarstein Perim Concile Vamos com o Perim Nossa, o draft Mano, muito rápido aqui Porque, mano Não tem nem o que pensar, né? Tem opções aí que não tem nem o que discutir Vamos pegar o Reed Valdi ali O coé até de zagueiro É uns negócios loucos Que tá acontecendo aqui no Ultimate Team E agora a última opção Quem chega é ele É o menino Cousinat Lovren Pegar o Lovren Vamos lá Bora arrumar o time aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal E bora arrumar E eu já volto Então é isso, né? Eu vou pôr o Neymar de Meia Aqui eu vou pôr o Mesa Também não muda nada É isso, né? Eu vou jogar aqui Vai deixando o seu like Se inscreve no canal E vamos ver no que dá Bom, galera Olha o prêmio do draft, velho Pacote de token de draft E estamos aí com mais um draft pra fazer, hein? Vamos abrir o packzinho aqui Ufa Quando a E dá ajuda, mano Quando a E ajuda É mais um, mano Aí é mais um Vou até pular aqui Esquipar Aí sim, mano Aí sim Olha aqui Viu o Francis O símbolo do Grêmio ali O uniforme É o símbolo do Grêmio E o token do draft, mano Aí sempre colaborando, né? De vez em quando, né? Não fala sempre Senão, né? Os caras vão parar Mas é isso Vai deixando o seu like Se inscreve no canal Se você quiser contribuir com o canal Em dinheiro O link do Patreon tá aqui embaixo Minhas redes sociais Tô fazendo a tela E eu acho que é isso, né? Bora pra mais um draft aqui Na sequência Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Fui, galera Falou Música 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 Música